Fala galera, bom dia pra vocês, de volta à rotina. Galera, a realidade é o seguinte, quando você acha que não pode piorar, vem e piora. Pablo Marçal se comparando, eu vou colocar o vídeo aí pra vocês verem, ao Enéas. Galera, pelo amor de Deus, quem que é Pablo Marçal na fila do pão comparado ao Enéas, que teve trajetória política, ajudou a fundar um partido. O Enéas foi ridicularizado pela população? Foi sim. Mas é um cara super culto, competente, inteligente, estudioso, que fala bem o português, dominava a matemática, foi médico, cardiologista, fez residência ainda no exército. Então assim, quem que é Pablo Marçal pra se comparar ao Enéas? Por mais que você não goste do Enéas, a figura dele, cara, pelo amor de Deus, Pablo Marçal é um cara que não tem o lastro que o Enéas tem. E o cara ainda faz essa comparação esdrúxula. Se ligue aí só, num pedacinho do vídeo que eu vou colocar pra vocês. Aí alguém fala, mano, você é o Enéas, eu não sou, mano. Eu sei fazer pergunta, eu sou nobre, eu quero crescer. Não é moratório, porque o Enéas defende isso.